Postura firme, expressão serena. Edson pratica Karatê há 23 anos e mostra que mais do que uma prática física, esta é uma cultura. Você tem que pegar e pedir permissão para entrar, permissão para sair. Nós temos os mandamentos do Karatê, que de maneira bem objetiva, fala de respeito, de esforço, de não criar intuitos de esforço, respeitar o colega. E esses mandamentos são muito evidentes na vida do Karatê, porque a gente fala que não fica só dentro do dojo ou do local de treino. Dojo é o local de treino. Ele se perpetua para a vida toda. O Karatê tomou conta dessa escola municipal que fica na Zona Norte de São Paulo. Edson é professor de educação física e, desde 2011, ensina arte marcial para os alunos do Ensino Fundamental II, no contraturno escolar. O estilo é o Karatê Shotokan, que consiste em valorizar o lado físico para promover o desenvolvimento pessoal. Esta é uma das modalidades mais difundidas no mundo. No começo, os alunos estranharam as aulas, que são pouco encontradas nas escolas públicas. Porque eles não estão acostumados com arte marcial japonesa, cultura, disciplina, né? Então, tudo isso é meio que um choque para eles, né? A mulher que está muito acostumada com esportes coletivos, né? Então, a modalidade individual causa um certo choque, dele ser cobrado individualmente, dele ser acompanhado individualmente, mas, em geral, os resultados sempre têm sido acima do esperado. O estranhamento parece mesmo ter sido só no começo. Os pequenos Karatekas se concentram para acertar os golpes e a postura já se assemelha à do Sensei, ou seja, o professor, em língua japonesa. Os alunos também conhecem outras palavras da cultura oriental, como os, que significa agradecimento, e Heian Shodan, uma sequência para nível 1, que significa paz e tranquilidade. Eu brincava pra caramba na sala. Brincava, brigava, era sempre brincando ou brigando. Fiquei menos briguente, porque se brigar, você está desonrando o Karate, né? Luan pratica o esporte há cerca de dois meses e já virou um aluno dedicado. A mãe percebeu os benefícios da luta quando o filho passou a estudar mais e as notas de todas as disciplinas melhoraram, principalmente inglês. Ele se tornou mais calmo, mais disciplinado, até mesmo com o material dele ficou melhor. Porque antes era tudo espalhado, bagunçado, não tinha aquele controle das coisas dele. Agora melhorou bastante. Então se você estiver em uma sala de aula, os mandamentos do Karate estão ali pertinentes. Se você estiver trabalhando, vai estar pertinente. Então é uma maneira muito forte de eu pegar e até cobrar eles com a sua rotina na escola. Os instrumentos necessários, como os kimonos e as faixas, foram doados, frutos do esforço da direção e da comunidade, que também se envolve com o projeto. Wagner estuda em uma escola vizinha e quando trazia o irmão para o Karate, ficou com vontade de aprender. Aluno há sete meses, o jovem sabe onde quer chegar. Eu desejo virar faixa preta, eu desejo treinar bastante para virar faixa preta. Caio!